Oi gente, então hoje eu resolvi gravar um vídeo mostrando meu planner pra vocês, como eu organizo o meu dia, minha semana, meu mês e também eu dei algumas dicas de organização, planejamento, eu achei que ficou bem legal, eu espero muito que vocês gostem e já se inscrevam no canal, deixem like e também me sigam lá no meu studygram que é malena.studs. É isso então e vamos lá! Então gente, esse daqui é o meu planner, ele é um free planner da Tilibra, ou seja, tu mesma que bota os dias, os meses, a semana e tudo isso e aqui tá escrito Enjoy Little Things, ele tem essa capa azulzinha, atrás ele é desse jeito e é isso, basicamente ele é simples, mas é muito, muito útil quando abre tem essa bolsinha na frente pra colocar papel e tem essa mesma bolsinha também do outro lado logo depois tem esses adesivos, né? Os adesivos tem várias coisinhas que dá pra usar quando tu estiver se planejando, dá pra escrever, lembrar e logo depois tem essa folha com os nossos dados pessoais, né? Nome, celular, quer dizer, número, né? E-mail e todas essas coisas e aqui começa o planner. A princípio tem umas folhinhas pautadas, escrito planejamento, que tu pode escrever aquelas coisas mais importantes que você, sei lá, esquece como login, senha, em redes sociais, aqui tem os meus objetivos para o ano de 2020, que eu fiz lá no início do ano eu não gostei muito de como ficou, achei que ficou bem simples, na verdade, mas não tem problema essa parte do Habit Tracker, o que seria isso? Isso é uma folha onde tu vai escrever hábitos que você gostaria de ter no mês e tu vai preenchendo se você fez ou não esse hábito em cada um dos dias, depois eu mostro mais perto pra vocês verem melhor aqui tem listas, listas de coisa que você quer fazer, são quatro listas que tem, do lado tem um quadradinho onde tu pode ir marcando e depois tem o planejamento, ah não, tem essa folhinha, eu acho que dá pra escrever, né? Também alguma coisa, fazer um desenho e aqui tem o planejamento anual, que tu escreve os principais eventos, as coisas mais importantes de cada mês do ano. E aqui começa o planejamento mensal, o planejamento mensal vem antes do planejamento semanal, né, da semana e tu que vai preenchendo o mês, bota os dias e vai botando as coisas. No mês de março tem mais coisa porque foi quando começaram minhas aulas da faculdade e eu acabei escrevendo mais. E todas as outras folhas de planejamento mensal são mais ou menos desse jeito, só muda a cor, que tem rosa e azul. Esse é o planejamento semanal, tem segunda, terça, quarta, quinta, enfim dividido em colunas e tu vai escrever nas principais coisas do dia. E também tu que tem que ir preenchendo, né, porque é o free planner então se você não se planejar durante uma semana não tem problema, você não vai perder folhas por causa disso. E aqui tá esse planejamento, eu vou mostrar um pouquinho melhor pra vocês depois, agora só tô dando uma geral no planner pra vocês verem melhor como ele é. E continua o planejamento mensal durante o planner inteiro, a maior parte dele é desse jeito. E no finalzinho do planner tem uma parte de folhas pautadas pra você escrever coisas importantes, tem folha quadriculada quadriculada também e também tem folha pontilhada. Essa parte é mais livre pra tu fazer e escrever o que tu quiser. Então basicamente esse é o planner, ele é dividido nessas partes e agora eu vou mostrar um pouquinho de mais perto pra vocês verem melhor. Então gente, esse daqui é o Webit Tracker, mostrando mais de perto pra vocês verem melhor. Tu escreve o hábito em cima, o mês correspondente, né, embaixo, e todo dia do mês que tu fizer esse hábito, você vai e marca com um xizinho. E assim você consegue ter um controle melhor das coisas que você quer fazer, dos hábitos que você quer ter, sei lá, como correr, fazer atividade física, estudar, tomar água e assim tu vai se organizando. Essa é a lista de coisas, eu fiz aqui uma lista de coisas que eu queria fazer pro carnaval. E tem o quadradinho do lado que você dá o ok que você fez. Essa é a folhinha normal antes de começar o planejamento mesmo. Esse é o planejamento anual. Planejamento mensal. Aqui tá o de março, que foi onde eu escrevi mais coisas, né. Aqui, por exemplo, eu escrevi provas importantes, porque o mês só dava pra botar até o 29, já que ele começava lá no finalzinho, aí não coube. Então eu escrevi aqui do ladinho, em notas. E eu escrevia mais provas, reuniões, palestras, coisas assim que são mais importantes mesmo, nessa parte do planejamento. Música Música E aqui começa o planejamento semanal. O planejamento semanal, eu vou mostrar essa parte que tá mais organizada. Eu gosto de botar as minhas metas, meus objetivos pro dia, com o quadradinho e quando eu faço eu preencho. E também gostava de botar todas as aulas que eu tinha tido, né, naquele dia, e qual foi o assunto, o que foi que o professor deu, o que eu precisava fazer em casa. E eu fazia isso em todos os dias, né, da semana, botava sempre a aula e o que o professor tinha dado. Sendo que agora, né, em quarentena, eu não tô botando porque as aulas foram suspensas, mas eu boto sempre meus objetivos pro dia e continuo preenchendo daquele jeito que eu sempre fazia. A flechinha eu boto pra quando eu não conseguir preencher aquele objetivo, aí eu boto a flechinha pra dizer que eu faço depois. E fica desse jeito, fica organizado, colorido, bonitinho, e eu consigo me organizar bem melhor, né, pra ter dias mais produtivos e essas coisas. Essa parte de cima é mais pra anotações importantes, sendo que geralmente eu não escrevo muito, ainda mais agora, né, que tá sem aula, então eu deixo em branco mesmo. Aqui eu tô fazendo o planejamento de hoje, né, da semana, que começa hoje, e vou botar aí só pra vocês verem um pouquinho. Aí eu comecei a anotar, né, os meus objetivos, as coisas que eu quero fazer hoje, que seria gravar o vídeo, estudar um pouco de cristalografia, correr, estudar pro projeto que eu vou começar a participar na faculdade, fazer alguma coisa nova, diferente, que eu decidi que eu vou fazer uma coisa nova cada dia dessa quarentena. E é basicamente isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado do meu planner, do jeito que eu organizo ele, que minhas dicas tenham ajudado a vocês a conseguirem se planejar e organizar melhor. E é isso, então se inscrevam no canal, deixem o seu like, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, façam perguntas, e me sigam lá no Studygram.